Ai, ai, ai De sucessagem, saber sem massagem Não há rejada, vai até tarde Sequência de sucessagem, sequência de sucessagem Não há rejada, vai até tarde Sequência de sucessagem Não há rejada, vai até tarde Sequência de sucessagem Saber sem massagem Não há rejada, vai até tarde Sequência de sucessagem Sequência de sucessagem Sequência de sucessagem Sequência de sucessagem Massagem Não há rejada, vai até tarde Sequência de sucessagem Sequência de sucessagem Sequência de sucessagem Amém.